As Águas Canoas As Águas Canoas Miríades vem Enxame de Vespas Miríades vem! Vem, como onda violenta Vazeiro sangrando, levando tudo Estrondando as matas súbito Armados na espreita Ataque fulminante, bote-se inteiro Incontrolável, suspiro derradeiro Bate o desespero Anga, turam, as guerreiros Rastejam camuflados No mundo tão desfeito É a mura que chegou! Ha, 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 ha Faz a terra tremer O cario a se esconder É a mura que chegou, a mura que chegou Ha, 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 ha Faz a terra tremer O cario a se esconder É a mura que chegou, a mura que chegou Lutar e resistir Contra os monstros De cara, passa de carvalho Fantasmas que buscam ouro Seres de pele E prateada nas mãos Lança que dispara fogo Nas mãos dos muras Perecerão 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 É a mura que chegou! Ha, 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 ha Faz a terra tremer O cario a se esconder É a mura que chegou, a mura que chegou Ha, 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 ha Faz a terra tremer É a mura que chegou, a mura que chegou Faz águas, canoas, miríades, vem Enxame de vespa, as miríades, vem As águas, canoas, miríades, vem Enxame de vespa, as miríades, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Mura! Vem, 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 ó, 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 vem Vem, ó, 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 vem Vem, ó, 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 vem Vem, vem, vem Vem, com onda violenta Panceiro sangrando Levando tudo Estrondando as matas súbito Armados na espreita Ataque ruminante Bote sinteiro Incontrolável Suspiro derradeiro Passe o desespero Angatura Mura, mas guerreiros Mas estejam camuflados No mundo do desfeito É a mura que chegou Ha, 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 ha Faz a terra tremer O cara e o ar se esconder É a mura que chegou Mura que chegou Ha, 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 ha Faz a terra tremer O cara e o ar se esconder É a mura que chegou Mura que chegou Vem, vem, ó, 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 vem Vem, ó, 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 ó É, 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 é Lutar e resistir Contra os monstros De cara passa De carvalho Fantasmas que buscam ouro Seres de pele Prateada Nas mãos Mança que dispara fogo Nas mãos Dos muras Perecerão 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 É a mura que chegou Ha, 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 ha Faz a terra tremer O cara e o ar se esconder É a mura que chegou Mura que chegou Ha, 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 ha Faz a terra tremer É a mura que chegou Mura que chegou É a mura que chegou